. Adriane Galisteu homenageou o ex-namorado Ayrton Senna na última terça-feira, 01 de maio. Nas redes sociais, a loira, atualmente casada com Alexandre Iodice, escreveu em uma publicação com a foto do ex-companheiro, mas Kaysar afirma que o amor do povo vale mais do que o prêmio, e diz que ainda não conseguiu reencontrar a família para sempre, disse ela na legenda de uma foto, em que aparece ao lado do ex-piloto de Fórmula 1. Ela foi a última namorada de Senna antes do trágico acidente no GP de San Marino, em 1994. Os dois estavam juntos há um ano e meio, e ela, aos 20 anos na época, largou a carreira de modelo para viajar com ele. . . . . .